O amor se é real Mostra logo ao que vem Bem querer Sem final É concretude no além Com você foi assim O meu coração riu de mim Reviveu, perfumou E a cor da flor Beira o carme O amor se é real Nos faz mais bem do que mal Vem da val Mancidão É rock'n'roll e João Vi você Bem te vi E eu quase fora de mim Num clarão Descobri Que paixão maior Não há por aqui Não se vá Foge não Vem segurar minha mão Pela vida inteira Sem me dar explicação Se é real E assustou Hoje esse medo passou A solidão em segredo Foi embora E não voltou E não voltou Vi você Bem te vi E eu quase fora de mim Num clarão Descobri Que paixão maior Não há por aqui Não se vá Foge não Vem segurar minha mão Pela vida inteira Sem me dar explicação Se é real E assustou Hoje esse medo passou A solidão em segredo Foi embora E não voltou A solidão em segredo Foi embora E não voltou O amor O amor Que paixão Que paixão O amor Coisa Foi embora Que paixão Isso É Que paixão É Que paixão Obrigado.